Olá pessoal! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bom? Começando mais um vídeo por aqui? Isso! Um tempo feio pra caramba! Isso! Gente, quando é que nós vamos poder montar essa piscina? Porque ano passado, nessa época, a gente já tinha montado. Claro que ano passado, um pouco antes, a gente teve vontade de devolver a piscina, porque a gente comprou a piscina no começo de outubro, aí a gente só pegou uns 15 dias de frio e chuva. Foi só ela chegar, começou a chover, né? Porque eu tava cortando o negócio lá. Aí o marido falou, quando eu vou ver essa piscina? Pra que comprar essa piscina? Daí depois, gente, quando ele montou a piscina, ele falou, nossa, a melhor coisa que eu fiz foi comprar essa piscina. E eu sou o que mais uso. É. Eu não saio lá de dentro. Uma hora que bombeou, eu tô ganhando. É, gente, porque é difícil fazer calor, né? E eu tava vendo hoje, também, a previsão. Diz que vai fazer muito calor em breve. Muitas chuvas. Muitas chuvas com raios, que eu e o marido... Adoramos. Detestamos. Até uma seguidora ficou chateada que eu falei no Instagram, que eu não gosto de chuva. De jeito nenhum. Mas cada um com seus problemas, gente. Eu não gosto mesmo, não. É que a gente tem problemas de chuva. Eu sei que precisa, mas eu tenho pavor de chuva, assim. Nós dois somos apavorados. Nossa, é cada raios que dá. Eu fico assim, as meninas, meu Deus, não tem problema. Sem contar que, como a gente que trabalha com entrega, né? Sempre quando a gente vai pensar em entregar um serviço, que não tem, de repente, lá, garagem na casa do cliente. Ou mesmo que tenha garagem, é um transtorno pra entregar com chuva. Porque você leva o carro todo ilonado, porque eu sempre levo, de qualquer maneira. Sempre ilonado, mas dá medo que aconteça alguma coisa, tem que parar. Tá muito acidente no trânsito, quando tá chovendo. Então, é preocupante. É uma coisa. Pra quem trabalha, como a gente trabalha, não dá pra ficar comemorando toda hora que tá chovendo. Quando ele tá chovendo no final de semana, que a gente tá em casa e depois vai ficar no sofá, a gente não liga. Mas pra gente que trabalha no tempo, ou que precisa se locomover naqueles dias, a gente já tem trauma. E a gente, bem complicado. E vocês podem notar, a hora que mais acontece acidente, não sei se é na cidade de vocês, mas aqui, é quando tá tempestade, só pode crer que já vai dar acidente. E os motoqueiros mesmo que fazem entrega no Air Food, é o que mais se lasca, coitados. Porque, né, estão ali com a cara. Não dá pra falar que o tempo inteiro chovendo, e principalmente essas tempestades. Esse negócio que alaga, que parece que vai destruir tudo, que tá acontecendo muito, ultimamente, aqui pro sul, não é uma chuvinha. É chuva pra devastar, então não dá pra ficar comemorando tanto. A gente precisa de água. Mas a gente não gosta de... Eu até comento pra ela que, opa, que bom que vai chover, eu não preciso molhar a grama lá, que a grama tá linda lá, né? Mas eu não gosto de chuva, nunca gostei, sempre fui traumatizado. Acho que desde criança mesmo, que até eu me lembro, uma vez que eu fui pra escola numa tempestade, minha mãe, podia cair o mundo, mas é igual a mãe do Cris. Pudia cair o mundo, mas ia pra escola. Eu não. E eu fui uma vez com uma tempestade, minhas irmãs que me acudiram, na volta pra casa. A menina me imita, falando assim, como que é mãe, quando tava chovendo? Ai, não, vou hoje pra escola, vamos ficar assistindo aqui, fazer uma pipoca. Eu tinha medo, porque eu tenho medo de chuva. Então eu achava que ia acontecer alguma coisa na escola, sei lá, tinha que sair correndo, e já não mandava pra escola. Pois é. Mas é cada um, cada um, né? Então tá. E gente, eu fui... Vamos mostrar pra vocês aí o que for acontecendo agora em casa, né? E não, ah, não podemos esquecer de falar pra eles que agora a gente tem um canal no WhatsApp e também temos um canal lá no Instagram. É, é o mesmo Instagram, né? Só que tem um canal lá. Então a gente coloca o link, vai deixar o link na descrição aí do vídeo, desses canais. É o canal de oferta, pra colocar os links que ela coloca aqui na descrição do vídeo, esses links são colocados todos os dias lá nesses canais. Que é o canal do Instagram e o canal do WhatsApp. Então tem no Dela lá no Dela e tem o meu também. O Dela vai colocar tipo decoração, coisa de casa, eu também coloco algumas coisas lá. Mas o Marido coloca até eletro, coloca um monte de coisa. Também, por causa do Mercado do Livre, às vezes a gente tem até um cupom de desconto e tal lá. Então eu fiz esses canais, porque aqui não tem como no dia que tem o cupom a gente colocar. Não bate certo o dia do vídeo. Às vezes eu perco a oportunidade de passar pra vocês um cupom de desconto, porque não é no dia que o vídeo vai pro canal. E às vezes o dia que vocês veem o vídeo já não tem mais. Então é melhor nesses canais que a gente fez lá, que é diário. Sempre que tiver alguma oferta... É, por noção do dia o Marido coloca aqui o Mercado do Livre, manda pra ele. Então aproveite gente, segue a gente lá, fique esperto, que sempre tá valendo a pena. A gente vai deixar nos primeiros, na descrição do vídeo, nos primeiros ali, o link pra participar. No do Instagram, quem acompanha a gente no Instagram, é só entrar lá na nossa biografia. Tem embaixo ali que é o canal. O canal Alessa Vale, achadinhos Alessa Vale. E o meu é Pedro César Vale, se não me engano eu coloquei só. E geralmente tem gente, aqui em casa, as coisas que eu coloco lá também, são das coisas que eu compro bastante coisas da Shopee, que eu gosto, né? Que realmente não vou comprar coisas que eu não uso, gente. Que eu não uso, eu não compro. E que eu vou usar aqui, daí eu sempre mostro pras meninas funcionando, como é que é a tal. Então é super legal, né amor? E no canal do WhatsApp, é mais prático pra gente postar as coisas lá também, até do que no próprio Instagram. Então sigam a gente nos dois, nos quatro. Nos quatro canais. Não fiquem longe da gente. É, não fiquem longe da gente. Mas principalmente o dela, que vocês vão gostar mais, eu acho que por causa que é mais coisa de casa, assim também, né? E então como a maior parte que é a mulherada que assiste a gente, né? Vocês vão gostar bastante. Então principalmente lá no canal. É a Alessia Vale lá, lá no Instagram dela. E se inscreva no canal. Como é que é? Se inscrever? Participar. Participar. Acho que é uma coisa assim. É diferente um pouquinho. Mas é canal pra caramba. Só que não é uma coisa que atrapalha vocês. Não, não é toda hora que fica ali enchendo o saco, né? Com balinho e tal. Não tem isso não. Tem que ficar lá, tem que meio que acompanhar também lá. E dá pra, se você não quiser receber notificação o tempo inteiro, dá pra você deixar sem receber notificação. Aí vocês só tem que lembrar de lá, pra conferir as ofertas que a gente tá falando lá. Isso mesmo. E nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês que o rapaz vai trazer a pedra da nossa lavanderia, que ele trouxe junto com a cozinha outra vez. E o que aconteceu, gente? Explica bem rapidinho. Não, não. Eu acho horrível e o marido falou pra ele que tava tudo bem. E eu falei que não, que não tava bem. Ele falou que eu tô chata, gente. Mas comenta aí pra mim. O que vocês iam falar? Então, porque a minha parte de cara na lavanderia que é bem grande a bancada, tem um ano já de uso, não tem uma manchinha. Vocês acham que eu ia aceitar uma outra parte que eu tô fazendo nova com mancha? Não, né, gente? Tá certa, é. Daí o rapaz, até perguntei pra ele. Juan, você acha que tá bonito isso? Dele, não vou falar nada. Eu vou levar de volta. Eu vou levar de volta, vou dar um jeito. Aí ele vai trazer, então depois se tiver instalado ali, eu mostro também pra vocês. Vão acompanhando aí. E agora nós estamos indo almoçar. É sexta-feira, uxi, né? Nós vamos almoçar. Isso. E eu também já fui fazer minhas unhas. Tá bonitinha, ela tá feitinha. E é isso aí, né? Isso aí. Amanhã também nós temos um evento pra gente falar. Ah, é um sábado, né? Amanhã nós vamos pra um evento. Vem frio e sabores, né? É lá, aqui em Curitiba, né? Eu fui convidado. É uma loja que vende ferramentas pra marcenaria. Quem gosta, né? É onde ele vai e o rabicho vai atrás, né? E é claro que é pro casal, né? Eu sou meio suspeito que o pessoal tem um evento que não é pros dois. Pra mim não serve. Tem que ser pros dois. Não, e esse aí sim é pro casal. E a gente foi convidado. Então a gente vai amanhã lá curtir os rock. Nem gosta de rock. E vamos mostrar alguma coisa. Isso daqui talvez nesse vídeo mesmo ainda, né? Isso, se não tiver música, essas coisas. Mas pelo menos alguma ceninha lá, alguma coisa de montar. Vamos ver se consegue mostrar alguma coisa. Ou qualquer coisa que a gente coloque a musiquinha da gente aqui. Eu achei estranho que ele falou. Conta aqui os horários do show de rock. Eu falei, hã? Rock? Ai, Jesus. Já fiquei pensando o barão da minha cabeça. Porque, sabe, mulher? É aquela coisa que é aqueles rock metal, assim. É, acho que não é. Nem sei, né, gente? Deve ser um nazaré. Sei lá, gente. Mas é que eu não gosto de rock, né? Vai tá bom, né? Eu não gosto de rock. Mas depois que a gente conta pra vocês saber o que foi. Então vamos lá usar e fica muito bom. Acordei super animada que já arrumei a cama, gente. Vou limpar o chão. E tava passando o Papa Bolinha, que é essa camiseta do marido aqui. É tão bonitinha. Só que tava cheia de bolinha. Essas malhas que a gente compra hoje em dia, né? Meu Deus. Aí eu passei esse Papa Bolinha aqui, ó. Gente, se vocês forem comprar o Papa Bolinha, não comprem aqueles que é com pilha, tá? Esse é bem grandão. Aquele de pilha não dura nada, a pilha. Terrível. Já tive daquele também. Não venci a comprar pilha. Mas agora esses daqui que são elétricos, vou deixar pra vocês o link. É muito baratinho. Acho que é 30 reais. Nossa! E super compensa, porque é tão feio. Roupa cheia de bolinha, né? Eu não gosto. Aí ficou bonitinha a blusinha dele. Ah, porque de bolinha fica tudo esquisito, né? Até blusinha mesmo da gente, que a gente às vezes compra. Tem que passar, porque senão, mesmo que lave às vezes na mão a coisa, e fica com bolinha. Tem alguém prestar atenção aqui? Oi? Tá prestando atenção o que a mãe tá falando, amor? É disfarçou agora. O que que foi? Hein? E manhinha? Que bonitinha. A leite tá ali já, ó. Nem arrumei indo o sofá, tá assim, ó. Parece que passou um furacão. Mas vou arrumar. Vou deixar tudo limpo, porque amanhã eu vou fazer minhas unhas. Hoje é quinta-feira, né? Amanhã eu vou fazer minhas unhas. E daí eu quero... Eu vou de manhã, né? Daí eu não quero fazer serviço à tarde. Deixar tudo arrumado a casa hoje já. Porque senão estraga as unhas, né? Lá no Instagram eu sempre recebo perguntas a respeito como que eu jogo água nessas plantas. Se eu tiro ela cada vez que eu vou jogar a aguinha aqui, né? Nas plantinhas. Ó, vocês estão vendo que tem um macrame ali, né? Ela tá até murchinha. A gata tá aqui de novo. Sempre me seguindo. Então eu pego o regador, coloco aqui, ó. A água nele. E coloco essa aqui, ó. Esse aqui é um tapetinho higiênico lavável, gente. Que é de cachorrinha da Leite, ó. Aí eu coloco aqui em cima do painel da máquina. E jogo água. Porque assim que eu jogar água, ela vai cair. Aí ela cai aqui e não molha nada. Aqui hoje vai ser colocado o tampo, né? O rapaz vai vir depois do almoço entregar. E mesma coisa aqui. Aqui vai ser granito. Não tem problema se molhar assim, né? Mas, como eu não gosto que faça lameira, bagunça, eu vou colocar o tapete também. E alguém foi ver o que tá acontecendo. Tem bolinha aqui, tu, ó. Tem um peixe do nenê. E tem bolinha. Quer brincar, Jade? Jade não, Maia. Ô. Quer brincar com esse? A mãe coloca lá. Lá no quintal. Então é isso, gente. Daí não tem perigo de estragar. Quando tinha outra máquina, é a mesma coisa. Eu colocava numa primeiro, depois na outra. Porque, vocês sabem, né, gente? Se cair ali naquele painel digital, ali, aquelas coisas. Nossa, estraga rápido. E eu tava aqui fazendo uma limpeza. Eu pego uma escova de dente velha e passo água sanitária pura ali, ó. E fica muito limpo. Sai tudo a sujeirinha dos cantinhos. E por dentro da pia é a mesma coisa, ó. Por baixo, assim. Eu passo a escovinha e fica perfeito. É um pano de chão único, tá? Vou lavar ele. E fica perfeito. Fica bem limpinho. Essa pedra aqui é muito boa. Eu gostei. Fácil de cuidar, ó. Esse é o branco marfim, tá? Muito top. Eu gosto bastante. Tem um ano que a gente tá usando. Não tem mancha alguma aqui. Esses desenhos é assim mesmo, tá, gente? É umas cores mais claras, mais escurinhas. É esse tom. E alguém veio passear aqui. Tava usando esses produtos. Tava separando, organizando aqui no armário. E ó o tamanho da caixa, gente. Meu Deus. Bem grandona. Mas será que a torre é assim? Nossa. Ué. Não sei aqui, ó. Tá tampado a etiqueta aqui, ó. Com a medida certinha. Mas eu vou abrir. Porque, gente, aquele trambolho que tá aqui em casa... Deixa eu mostrar que processo. Esse ventilador é bom. Tadinho, ele tá salvando a nossa vida, né? Porque nós não temos ar-condicionado aqui na nossa sala. A gente tem ar-condicionado no quarto. Daí, quando tá muito calor, ligamos o ar-condicionado do quarto. Deixa a porta aberta ali. E liga o ventilador. Aí fica bem fresquinho aqui. É onde o marido fica. Não passa a assistir televisão, né? Senão a gente vai no quarto. Quando tá muito quente, também tem TV lá. Mas o que acontece? Esse trambolho aqui, toda vez que eu passo, gente, eu bato nele. E isso que tem maior estupação, né? Mas eu bato nele toda hora e junta muita poeira aqui, ó. Limpa, limpa, limpa e sempre tá sujo. Aí eu falei pro marido, deixa esse aqui também lá na mercenaria. Não dá pra dizer que não vai usar ele nunca, né? E daí vamos colocar uma torre. Ah, daí a torre de ventilador, eu acho que vou colocar ela aqui no cantinho, ó. Deixa ela bem aqui. E daí, vou abrir lá pra gente ver como é que ela é. O marido colocou aqui o pézinho dele, ó. Só que é bem grandinho o negocinho ali embaixo. Mas, gente, ele é enorme. Nossa, muito grande. E sai bastante vento. Uma delícia. Bem gostosinho. E em vista daquele de lá, né, gente? Nossa, muito mais clean. Aí eu vou levar aquele lá pra mercenaria. Tem o controlezinho, ó. O controle parece igual o da lareira, ó. Quase igual. E vai ficar muito bom aqui. Ventinho gostoso. Aí aqui na sala, ó. Que bagunça que tá. Vai ficar ótimo. Vou deixar o link pra vocês, tá bom? Ó, o ventilador tá ligado, gente. Ele é bem grande. Obrigada. E ele, ó o barulhinho dele. Muito calmo. Aliás, vocês vão escutar um barulho no fundo, mas é o marido com a máquina, tá? E olha aqui. Eu não achei que era tão grande, gente. Eu juro por Deus. Eu achei que era desse tamanhinho aqui, assim, ó. É enorme. Não, e eu gostei bastante porque pela praticidade de, tipo assim, de não ser aquela coisa enorme e quando precisar levar lá na área gourmet pra usar lá é fácil. Porque aquele outro era um trambolho, né? Eu já levei lá pra mercenaria. Nossa idosinha tá aqui. E a outra tá aqui, ó. E o marido tá com a máquina ligada por esse barulho. Tô passando o pano ali, ó. Terminando já. O restante da casa. Ó, e tal. Ligado. Gostei também que os botões do controle são pouquinhos. Então não confunde muito a cabeça. É fácil pra ligar. Mas também dá pra ligar aqui, ó. Direto aqui. Eu acho que tinha um cinza e tem preto. Eu quis preto porque daí quando for por lá também combina. Ah, combina em tudo, né, gente? A ladeira, ó. Também tem preto em volta. Televisão tem preto. Então super gostei. E por aqui como já tá tudo limpinho, ó. Coloquei tapetinho. Agora já tô terminando aqui. E é isso. Só que delícia, né? Que paz. Eu gosto de ver a casa toda limpinha. Tá um vento. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Meu Deus. Vou até colocar o brinquedo das meninas. Aquele túnel pra dentro. Tá falhando. Olha o vento. Olha ele tá trabalhando. Tá fazendo um quarto verde com amadeirada. Bem bonitinho. E é isso. Só o tempo que fez. Então é, gente. Vou lá terminar. Gostaram do meu Papai Noel? Ficou fofo, né? Com as perninhas dele aqui, ó. Ficou bonitinho, né? Deixa ele aqui. Pra eu terminar. Aqui já coloquei um cheirinho bom. E é isso. Vou guardar dei balde, tudo. Ficar tudo limpo. Uma coisa aqui pra vocês. Que lá no Instagram estavam perguntando. Oi, querida. Sobre esse mope, se é bom. Gente, é da Avap. Esse mope aqui é maravilhoso. Eu gosto bastante pra limpar a lavanderia. E aqui é a parte de trás, ó. Aqui, ó. Muito bom. Tô até passando aqui, ó. O diferencial dele é que aqui, ó. Pra... Pra gente torcer. É só puxar essa alavanquinha aqui. É bem mais prático. O cabo dele é bem grandão. Aí é muito melhor pra segurar. Porque tem uns mope que você compra aí, que não é barato. E o cabo é desse tamanho, né? Horrível. Tudo bem que eu sou baixinha, mas mesmo assim, tem que... Eu acho que esse condo aqui é bem mais alongado, é melhor pra gente segurar. Não dói as costas, né? Igual vassoura. Eu prefiro comprar vassoura que tem esse cabo aqui maior. Pela praticidade da gente passar. Ó. Que prática que é aqui. Aqui o nosso porcelanato é da Delta. Ele é bem liso. Então é fácil de limpar. Claro que você não vai conseguir passar um mope se for um piso que é áspero, né? Igual na frente de casa lá, um terror. Pra lavar, imagina se fosse passar um mope. Não existe isso. Mas aqui é de boa. Esse daqui e lá da parte de trás da casa é tudo igual. Muito facinho pra limpar, pra manter. E hoje lavei até os brinquedos aqui, ó. Da Leite. A Leite tem brinquedos, gente. Não brinca muito, mas quem brinca é a Mainha. Lavei até melancia, né, Maia? Ah, a Maia gosta da melancia, né? Mãinha, o que foi? Escutou um barulhinho do passarinho. E por aqui tá uma chuvinha. Meu Deus do céu. Olha aí. O que foi? O que? O que você quer, Jade? Hum? O que foi? O que o nenê quer? Hã? O que você quer? Fala. O que é, Jade? Hum? O que você quer? Quer petisco? Quer puxicar? Quer ver lá fora, ó? Ela tava aqui no cantinho olhando, ó. Você deixar ela banal na água? Né, menina? Linda. Hum? Subiu aqui só pra ver. Ai, que delícia que tá. É bom quando você jogar água na grama, né? O marido gosta. Tá ali na mercenaria fazendo as coisinhas. E olha isso. Olha isso. Nossa, até tive que acender a luz. Agora é quatro e meia da tarde. E ó, tudo escuro. Assim, de tudo, né, gente? Porque... Nossa. A Lady acabou de comer um pouquinho. Olha, ele esvaziou o potinho de comida dela. Liguei até a árvore aqui um pouquinho. Toda bonitinha, acesa. Porque o tempo ficou feio. A Lady tava ali, deitadinha. Tirei pó aqui, gente, hoje. Tirei pó de tudo. E ficou bem limpinho. Ai, tão gostoso, né? Casa limpinha. Dá uma paz. Meu Deus do céu. Daí a gente toma banho. Daqui a pouco o marido já entra pra dentro. Toma banho e já fica descansando. Vou ligar minha luminária aqui. E hoje... Tá quase pra ligar a lareira. De tempo feio que tá em Curitiba e frio. Vou mostrar. Oi, Lady. Oi, filha. Tá aqui, bonitinha. Olha que gostoso. A grama agradece, né? É bom que não precisa jogar água nas plantas hoje aqui, né? O marido gosta. Tá uma delícia a chuvinha. O granito saiu agora. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou lindo. Tem uma gata curiosa. Ela tava muito curiosa com tudo. Ela queria ver o que tava acontecendo, mas tava com medo do homem que tava aqui, né? Olha, cheirando tudo. Oi, Jade. O que você tá cheirando tanto, amor? Olha como é que ficou lindo. O armarinho, então. Aqui, ó. Caixinha da areia das gatas ficou ali. Bem facinho pra tirar, pra limpar. Aqui ficou um gavetão. Amanhã eu vou ver o que eu vou guardar. E aqui ficou a bancada que vocês instalaram agora. Ficou muito top. Assim que eu queria mesmo. E esse sexto eu uso pra colocar roupa no varal, né? Tiro a roupa daqui, coloco aqui e levo. Olha a curiosidade. O que que minha mãe tá fazendo? Acho que ela pensa, né? E aí minhas florzinhas ficaram aqui do mesmo jeito. Coloquei água agora. Por isso que ela tá meio murchinha. Mas amanhã ela já tá bem bonita. Ó, gente. Eu falo pra vocês que elas amam esse arranhador. Gato tem que ter, gente. Eu não sei como que alguém fala que tem gato. Não tem arranhador. Não tem caixinha de areia. Eles são muito limpos. Mas você tem que ensinar. Aqui, graças a Deus, elas nunca fizeram nada errado. Eu não posso falar nenhuma vez que fizeram nada errado. Nem um xixi, nem um cocôzinho fora do lugar. São umas fofas. Né, meninas? Já disse o que foi? Tô lendo ali dentro, tá? Curiosa, né? Ah, mas ficou muito bom aqui. Eu gosto de ter bancada grande, assim. Espaço pra trabalhar na lavanderia, né? Eu, na verdade, gosto de casa grande. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é bom, né, gente? E aqui, ó, tudo bonitinho. Aquela florzinha que eu falei pra vocês, tá linda? Tá uma chuva, ó, gente. Uma chuva. Mas tá bem gostoso o barulhinho de chuva. O marido tá tomando banho. Eu vou fazer um sanduíche ali pra ele. E depois eu vou tomar banho também. Ó o vidão aqui. Ó o vidão da senhorinha. Né, menina? Oi? O pessoal do Granito saiu e falou. Nossa, que folga dela, né? O que você tá fazendo aí, menininha? Hein? Brincou um monte com o pessoal? E agora tá aí, cansada. Tá muito fofa. Tava aqui pensando, né, gente? Vendo minha flor aqui, que linda que ela tá penduradinha aqui. Aqui tem um quadrinho, né? Tem esses outros quadrinhos e as plantinhas. Tô pensando seriamente em tirar aqueles dois vasinhos de lá. O furinho tá bem no rejunto. Então, dá pra tirar, colocar o rejuntinho branco ali no lugar, né? E pendurar. Tem esse suporte aqui. Mais um monte aqui em casa. Colocar mais dois. Coloca duas salmambaia ali. Vocês sabem que eu gosto de casa tipo floresta amazônica, né? Tá parecendo. Mas vai ficar bem bonito. Porque aqui pega claridade. Eu sempre quis ter salmambaia. Só que não sei. Se colocasse ele fora, eu acho que morre, né? No caso que bate sol, né? Um pouquinho mais bate. Se a mamãe não gosta de sol, que eu saiba, né? Lá no cantinho, tô pensando em pôr uma. Mais pro alto. E lá, lá no bate sol. Pra que do ar-condicionado também dava pra ser, né? Ó. Colocar uma lá. Lá naquele cantinho tem um caninho. Eu acho que eu vou pedir pro marido colocar um suporte lá. Ver se não tem um cano perigoso, nada, né? E colocar uma salmambaia lá. Vou prestar bem atenção no horário. Se não bate sol, aí vou colocar. E olhem isso aqui. Tá começando a abrir. Nossa, quase acordou a esmalte, ó. Mas, gente, vocês vão ter noção de tantas flores que vai abrir. Oi? Tô, gatinha. O que foi, filha? O que aconteceu? O que foi, Maia? Hum? Que carinho, minha mãe. Minha mãe, eu quero muito saudazinho. Gostosa. Gente, então, ó. Esse, esses daqui, esse aqui, tudo vai nascer florzinha. Lá em cima tá lotadinho. E essa planta, gente, bem dizer, ela tá mal morta. Aí eu comecei a jogar água, coloquei adubo. E agora ela ficou bonitona. Então, por isso que eu tô falando pra vocês aqui, esse lugar é muito bom. Então, eu vou provar de fazer isso. Tirar aqueles vasinhos e colocar essa mambaia ali. Vai colocar uma lá no canto, ó. Porque aqui não bate sol nada, né? E é bem fresquinho, ó, na vanderia. Então, acho que vai ficar bem top. Ó, essa daqui. Lembra que ontem tava com as folhas mais murchinhas? Já deu uma vida aqui do negócio hoje. Eu joguei água ontem, né? Tava aqui separando. Vou colocar uns paninhos de molho. Peguei minha bacinha. Que é igual esse aqui, ó. Comprei junto. Tão bonitinhas essas coisinhas, né, gente? Eu não sou muito do rosa, já notaram, né? Mas, algumas coisinhas eu tenho. Ó, caixinha de areia das gatas é rosa. Essas coisas são rosas. Pouca coisa rosa nessa casa. Mas essa aqui, gente, é... Voltando as plantas. Essas plantas aqui, ó. Essa de boia, ela tá meio esfinha. Tô jogando água. Coloquei adubo. Vamos ver. Se ela não melhorar, vou colocar outra planta. Ou eu posso também trocar de lugar essas aqui pra ver se elas melhoram. E colocaria aqui a samambaia. Duas samambaia, ó. Escrevam aí o que vocês acham. Porque eu só vou comprar semana que vem. Depois que vocês verem esse vídeo. Então, me ajudem o que fazer. Eu tô achando aqui como tá feia essa de boia aqui. Tirar aqui umas. Fazer umas mudas. Colocar na água. Que ela fica linda. E daí, essa aqui também colocar lá na sala. Tô querendo colocar uma lá. E aqui, colocar duas samambaia. Olha! Eu acho que essa ideia ficou melhor. O que vocês acham? Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Já estamos arrumados pra ir lá, né, amor? No evento. No evento. Diz que tem uma camiseta lá que a gente vai ter que usar, né, amor? Isso. Vamos ter que trocar. É. Mas não, tá meio afado, né? Não sei se vai chover. Tá estranho. A variar, né? O tempo tá agora no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Acho que tá maluco. Parece que vai ser um sol, ó. Tá fazendo sol. Tava chovendo agora. Tá garuando. Vou levar o óculos e sol. Qualquer coisa eu deixo já no carro, né? Isso. É isso. Já organizamos tudo. O marido já conseguiu editar o vídeo dele, que vai pro canal. Tudo rapidinho de manhã, gente. Porque quando a gente vai sair aqui, parece dois doidinhos. Um, cada um pra um lado. Organizando tudo, né, amor? Quando eu chegar, eu tenho que editar esse vídeo aqui? Ah, é verdade. Provavelmente, né, tem que estar um pronto já. Isso. Por isso que eu falo pra vocês, eu edito três vídeos por semana, então. Por isso que não dá pra... É muita coisa, né? Não dá pra ser quatro. É. Daí fica muito. E também é muito corrido, né? Mas não dá, né? É. Então é isso, pessoal. Se der, a gente vai gravar um pouquinho lá pra vocês. Pelo menos um pouquinho, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas a intenção é gravar. Ou pelo menos gravar alguma coisa que a gente consiga colocar uma musiquinha de fundo ainda. É. Porque é rock, né? Lá pra... Ah, nossa. Nós somos um roqueiro que nós. Então vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Então é a ATI Brasil, o nome dessa empresa gigante que estamos aqui pra ver. Aqui é só uma das partes, né? Nossa, olha a altura disso. Lá em cima. Aqui. Aqui a gente tá fazendo um tour na empresa. Eles tão mostrando tudo pra gente. O marido tá lá, ó. Já vou mostrar lá de cima pra vocês. Aqui é a sala que o pessoal trabalha. Que linda. Que linda comigo ninguém pode, olha. Nossa. Aqui não posso deixar de ver uma planta, né? Que lá fora tem um monte. Vamos ver. Olha o cróton aqui. Olha ali. Vamos subir. Seu Pedro tá ali. Vamos ver com o pessoal. Olha isso. Nossa. Elevador aqui. Olha o tamanho da fábrica. Que top. Olha, gente. Aqui é um hambúrguer delicioso. Tem uma paradinha ali na banda. Deixa eu aproveitar e mostrar aqui pra vocês. Esse daqui é o que? Praldinha. E esse é pistola, amor? Esse aqui é o pistola. Uma delícia. A gente já comeu. Nossa, que bonitinha. Nossa convidada especial pra do fim do vídeo. Ai, que baço. Mais gostoso. Nós acabamos de chegar. É, a gente tem que esmagar os bichos. Tem que esmagar. Quando a manhã é mais devagar pra fugir, a gente desmaga primeiro ela. Na verdade, ela fugiu e eu fui capturar ela lá na poltrona. Porque ela foge lá na poltrona. Ela é uma linda. E a Jade já está lá no deck. Dormindo. E a Lady não chega. A Lady faz xixi. Porque o tapetinho. A Lady parece que é proibida. Gente, eu saio. Deixa que ela vá dar um tapetinho gênico pra ela. E daí, quando a gente chega, ela toma água. Ela come comida. Aí ela faz xixi. Então, ela não faz nada enquanto a gente não faz nada. Proibido até parece, né? Eu gosto. Eu tô vela, amor. É bicho. Daqui a pouco ela volta. Então, gente, nós vamos nos... A gente veio finalizar o vídeo e contar pra vocês como é que foi lá o evento, né, amor? É, foi. Não dá pra filmar muito, gente. É, eu vou pegar a camiseta aqui ainda, ó. É, eu vou pegar a camiseta do vento. Do vento. Do evento. Gente... Tava legal. Mas cansa, né? Eu tô meio surdo até agora. Porque a gente ficou bem na frente lá. Não, gente, mas tava legal. Muito legal. Muito legalzinho. O rock lá, nos anos 80, então é da nossa época, né? É, ainda tá acontecendo lá, mas aí a nossa paciência já... Ah, não. É 13 minutos. A gente já deu. Foi muito rápido pra vir embora também. Nossa, o pessoal veio pra esse evento lá. Os fornecedores que vieram lá da Itália, Espanha, é isso que eles vão, né? É, gente, é... O lugar era legal, assim, isso. São ferramentas lá que eu tenho. Eu coloquei um pouquinho pra vocês verem, tudo foi da cara. Coisa que é. Coisa que é. Coisa que... Bem top, bem... O marido falou assim, eu vou lá, mas não é coisa que eu uso. E é realmente... É a um nível muito elevado. É. Entendeu? Então, é... Então é isso. Mas responde com a gente. Foi convidado, a gente agradece, foi. Tava bom, tava gostoso. E é isso, né, gente? E eu quero ver semana que vem. A gente vai lá ver a feira do Oxford, que é da... Mas tem uma data dela? Assim, eu não sei quantos dias lá. A moça falou pra mim hoje no Instagram ali, você vai amar, mas vai dia de semana. O final de semana é muito cheio, tem muito fervo. Mas aí, como eu acho que é uma semana de feira, e só tem um final de semana no meio disso, a gente pode ir dia de semana. Dia de semana é melhor, né? É, nós vamos dar um pulinho lá pra conhecer. Porque ano passado eu já queria gravar pra mostrar pra vocês também como é que é. Porque tem gente que vem de outras cidades. São tipos de coisas que as pessoas perguntam. E a gente morando aqui, às vezes, não vai. E aqui tem muita coisa, gente. Em Curitiba, tudo que aparece aí de feira, de coisa, tem aqui. Então a gente tem que tomar vergonha aí, né? Pra depois poder contar pra vocês. E falar. Ah, eu não gostei, não valeu a pena. É tipo assim, vou dizer pra vocês. Tem gente que vem de outra cidade, às vezes, pra vir na feira do Barigui, de gestante. E tem gente que mora aqui, vai lá e fala. Nossa, mas é muito mais caro. Entendeu? Vocês estão entendendo o negócio? Então, igual a gente, eu vou lá, mas não quer dizer que eu vou comprar muita coisa. É, tem louças, até tava vendo ali o pessoal anunciando, tem louças soltas, assim, que vale super a pena, né? Sim. Ah, então, quem sabe eu acho alguma coisa lá bonitinha que eu goste. Mas eu quero mais ir pra gravar mesmo, pra mostrar a feira, como é que funciona. E alguém me perguntar, você já foi na feira? Fui. Fui. Valeu a pena. Ou não, valeu a pena. Pra contar pra vocês, né? Isso é o mesmo. E daí, amor, vocês agora vão descansar? Isso aí, vamos aproveitar, convidar vocês de novo. Isso. Pra acompanhar a gente no canal do Instagram e no canal do WhatsApp, que a gente vai deixar no começo do vídeo, aí na descrição do vídeo. O link pra vocês. O link pra vocês se inscreverem lá. É de graça. É de grátis. E a gente tá pondo várias ofertas lá nesses canais. Então, vamos lá. Mas é bom, né? Porque daí a pessoa sempre tem alguma coisa. Você mesmo coloca bastante promoção do dia, né? Aí eu fico procurando as promoções do dia do Mercado Livre. Isso. E ela da Shopping. Tudo que ela posta aqui, ela vai postar lá. Eu também recebo as promoções do dia da Shopping. Sempre tô colocando lá. É a mope, é a vassoura. É coisinhas que a gente posta. A gente tem do Amazon também, só que a gente não tem essa manha toda pra fazer de todo mundo, mas tem no Amazon também. Então, a gente vai começar daqui a pouco a colocar o link do Amazon também. Eu não comprei muita coisa. Porque geralmente a gente gosta de ficar mostrando, mas é onde a gente sempre tá comprando, né? É. Mas é que agora, graças a Deus, a gente quase não tem mais nada pra comprar aqui na casa. Mas eu tava dando uma olhada lá, tem umas coisas que vem pôr no Amazon. Sim, com certeza. Até, vamos colocar o do ventilador, né? Tem que colocar nesse vídeo aí pra vocês o ventilador que a gente super gostou, viu? De toque. Eu só gostou. Mostrei, mostrei abrindo, mostrei ali na sala. Ah, então. Então, eu vou colocar o link aí pra vocês. Ele é silencioso. Nossa, e o vento gostou. Pequenininho, faz no canal. É, pequenininho que você faz estranho. É, maquininho. Porque ele é bem alto. Eu até assustei. Eu achei que era, nossa, bem, bem forte. É bom que agora, quando tiver calor aqui, né? Que não é hoje o caso, né? É bem frio hoje. Quando eu tiver um churrasco, alguma coisa, coloca ele num cantinho, né? Vai ventilar. Não fica aquele grambouro que todo mundo fica batendo. Que é aquele outro. Se aquele outro ficar fazendo assim também, ele toma muito fácil ainda. E acaba batendo nas pessoas. Agora, aquele olhado eu coloco na mercenaria pra me ajudar quando eu tô lá pra cá. É verdade. Que eu ia colocar mais um na parede e eu coloco aqui lá. Só não dá pra gravar com ele, porque ele é um barulhento. Barulhento. Até acontece, né, gente? Ele parece que tá louco. É verdade. Então, não esqueçam também de seguir a gente lá no Instagram, arroba Nessa Vale. Arroba Móveis Vale. Aqui também. Curtir, né? O vídeo, comentar. Ah, gente, como tem alguma coisinha aí? Se inscrever no canal, por favor. Se inscrever no canal, pelo amor de Deus. Por favor. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Uma ótima semana. Isso mesmo.